Oi, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Família, acordei hoje um pouquinho, levantei da cama um pouquinho mais tarde do que o normal, estava aqui tomando meu cafezinho, aí fui bater papo lá no meu Instagram, fui lá comentando, colocando um monte de coisa no meu Stories, se você não me segue no meu Instagram, vai lá me seguir, acabei de abrir uma caixinha de perguntas lá também, vai lá, eu vou postar esse vídeo que eu estou gravando agora mais tarde para vocês, então o Stories dura 24 horas, se você tiver alguma pergunta para fazer, vai lá no meu Instagram, vai estar passando por aqui para vocês, família. Família, eu vou começar aqui, que hoje eu levantei bem animada, fiquei batendo papo com o pessoal lá no Instagram até agora, e agora eu vou pegar uma limpeza bem boa aqui no meu quarto, no meu banheiro, e bora comigo, que o dia hoje é sextou com limpeza aqui em casa, hein família? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Família, dei uma pausa, depois que eu lavei o banheiro Fui lá embaixo fazer o almoço, né? Porque já tá passando do meu horário de almoçar, de todo mundo almoçar aqui em casa Ai, meu cabelo tá até arrepiado, gente Aí fui lá em casa fazer o almoço, desci, fiz almoço Agora eu vou pegar aqui no meu quarto, tá bom? Mas antes, eu quero te mostrar uma dica Que eu já postei aqui, mas talvez vocês não vejam Mas vou te mostrar essa dica que eu tô fazendo aqui com o meu aspirador de pó Ó, Família, o filtro de coaca-fé normal Vocês colocam aqui a base, se o seu aspirador for igual o meu Tá vendo? Coloca aqui e coloca aqui nele Aí, deixa eu fazer certinho Aí, coloca aqui e vocês começam a usar Ele vai pegar toda a poeira Depois eu vou mostrar pra vocês A hora que eu tirar pra vocês terem noção Ajuda, você não precisa ficar limpando o filtro dele direto, tá bom? E aí, deixa eu te mostrar pra vocês Ó, família, já tinha um pouquinho de produto aqui, aí eu coloquei mais água e agora eu coloco mais produto, ó, pra poder colocar no nosso mope, tá bem? Ó, família, já tinha um pouquinho de produto aqui, ó, pra poder colocar no nosso mope, tá bem? Ó, família, já tinha um pouquinho de produto aqui, ó, pra poder colocar no nosso mope, tá bem? Ó, família, já tinha um pouquinho de produto aqui, ó, pra poder colocar no nosso mope, tá bem? Won't she look at me Oh, please Won't she notice me I want her to notice What I don't notice The space between us now It's just like miles And I've only ever fit Inside the shadows But I'm here I'm here Won't she turn around Won't she look at me Oh, please Won't she turn around Won't she look at me Oh, please Won't she notice me Oh, família Já desencaixei daqui Aí, tá vendo? Ele tá aqui dentro, ó Tá dando pra ver? Aí aqui a gente pega devagar e tira Ó, a sujeira fica no filtro, ó E aí ele você guarda Porque dá um trabalho danado Limpar aqui esse filtrozinho que vem nele E assim fica mais prático Já deixa uma sacolinha pronta Pra jogar ali I used to stay up all night Trying to find my place Chasing me on lights I'm looking for some kind of trace To leave me out of darkness Give me a little faith Something to make me stronger Someone to collect the way And you came to me And you came to me You came to me reason Uh, uh, uh I almost can't believe it Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go Família, terminei aqui essa parte Vocês viram aí Ficou tudo arrumadinho Precisando comprar mais Jogo de cama, né Família E também piseira Ai, mas age dinheiro Pra comprar tanta coisa Que a gente quer E quer E que a gente quer Nossa casa bonita Aconchegante, né Mas age dinheiro Não é fácil não Ó, vou encerrar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou continuar no quarto das crianças E no outro banheiro Que tem aqui em cima Né Agora Já vou lá limpar lá Ai no próximo vídeo Vai ser a continuação desse Que eu vou encerrar esse Pra não ficar muito grande Muito cansativo Pra vocês, tá Usem essa diquinha aí Que eu fiz Do aspirador de pó Porque eu acho que Quem tem esse mesmo modelo Que eu de aspirador Compensa demais, gente Demais essa diquinha Mas vou continuar por aqui Tá um calor, gente Tá um calor aqui Que eu não sei, viu De onde que vem tanto calor E vocês vão ver Que no próximo vídeo Eu vou estar com essa mesma Brusinha amarela Essa mesma roupinha Porque eu vou continuar Só vou quebrar o vídeo agora Pra não ficar muito grande Você não ficar muito cansativo Pra você que tá vendo daí Tá bom? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Antes de mudar Não esqueça de deixar seu like Porque vai ajudar bastante O meu canal O YouTube vai entender Que vocês estão gostando Do conteúdo que eu tô colocando Aqui na plataforma E vai indicar o nosso canal Pra mais pessoas, tá? Um super beijo Também não esqueça de me seguir Lá no meu Instagram Vai estar passando por aqui Pra vocês E amigo que é amigo Se inscreve no canal, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho